A história do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello é o novo projeto do ator Wagner Moura. Pois é, Sérgio foi morto num atentado em Bagdá, em 2003, quando era o alto comissário da Organização das Nações Unidas de Los Angeles, onde vive com a família Wagner Moura, conversou com Cunha Júnior, do Metrópolis. A estreia do filme está programada para agora, sexta-feira, na Netflix. Eu só queria saber como é que você resolveu abraçar esse projeto do filme Sérgio, da Netflix. A história desse filme tem a ver com um projeto um pouco mais ambicioso, que é de produzir aqui nos Estados Unidos conteúdo sobre latinos que não reforçam estereótipo. E a gente achou, e eu achei a história de Sérgio a história perfeita para começar. É um brasileiro importante na história do mundo, sobretudo na história das Nações Unidas, pouco conhecido aí no Brasil, sobretudo, que me dava ainda mais vontade de contar a história dele. Tem um projeto que foi andando, que calhou de estrear nesse momento de crise de lideranças mundiais. Eu acho que é um filme que pode iluminar muito a forma com que nós gostaríamos que os líderes do mundo se comportassem. O fato da ONU estar ali é parte dessa tragédia, porque as Nações Unidas foram abertamente contrárias à invasão americana, mas tiveram que participar da reconstrução do Iraque. E Sérgio, pessoalmente, era muito contrário à invasão, e ele não queria ir. Ele chegou a negar algumas vezes essa missão, ele tinha acabado de assumir o posto de autocomissário para os direitos humanos da ONU, ele estava começando uma vida com a Carolina, então ele realmente não queria ir. E é um filme que tenta balancear muito esses dois aspectos, o lado pessoal da história de Sérgio com a importância política que ele tinha no mundo. Você está isolado? Eu estou isoladíssimo, claro, estamos em casa. E estamos aproveitando esse tempo em casa para ficar junto com a família, para pensar, para meditar, para refletir, olhar para dentro, para tentar ser solidário, mas muito preocupado com os desdobramentos sociais, sobretudo, que essa doença vai trazer no mundo. Certamente vai aumentar bastante a desigualdade. Eu já li que o coronavírus já está chegando nas comunidades indígenas, vai bater forte na favela brasileira. Mais uma vez, as pessoas mais vulneráveis vão pagar uma conta muito alta. E eu espero que a gente possa refletir sobre isso e tentar mitigar os efeitos dessa tragédia, mas, sobretudo, refletir também sobre uma nova ordem mundial depois dessa... Eu acho que o mundo não será o mesmo depois disso tudo. Eu acho que o mundo será o mesmo.